Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, aqui no bairro do Botafogo. Da primeira vez que estive aqui há um mês atrás, não consegui gravar alguns vídeos. E muitas pessoas estavam pedindo para que eu gravasse o túmulo do ator Caio Junqueira, que faleceu no ano de 2019 em um acidente de carro no aterro do Flamengo. Ele que era ator e que se destacou também no filme Tropa de Elite. Ele merece a nossa homenagem. E dessa vez eu consegui localizar o túmulo onde ele está sepultado. Eu acho que por decisão da família, eles não colocaram o nome do ator no túmulo. Acho que foi uma escolha familiar, já que o seu irmão não mora aqui no Brasil. Então, consegui localizar o túmulo onde ele está sepultado. Tem outras pessoas da família lá junto também com ele. E eu estarei mostrando agora para vocês. Já peço que compartilhem bastante o nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Juntos somos muito mais fortes. No mais, vamos para o vídeo. Vamos lá. Você não acha que você está exagerando um pouco, não? Não. Olha o meu vídeo. Olha o quanto você já bebeu, vó. Todos ligam para me contar uma história de vampiro lá da terra dele. Eu ia dizer que você vai trabalhar de garçom agora. Eu não quero mais ouvir nenhum sonho seu. Nunca mais. Para de ser pessimista, vai. Ideia ruim atrai coisa ruim. Ribeirão é um fluxo de ironia que corre entre as paisagens mais ressecadas. Peraí, você está de má vontade. Não foi isso que nós combinamos. Minha mãe... Não, senhor. Não, senhor. Seu tio tem toda a razão. Não, senhor. Então, pessoal. Já estou indo aqui, no corredor. Vocês podem ver o cemitério aqui. Está na parte um pouco mais alta, aqui no cemitério. O túmulo onde está sepultado o ator Caio Júnior. É fácil de localizar, pessoal. Ó. Existem essas flores aqui na frente. Esse é o túmulo. E também, essa outra parte aqui. Então, vocês com certeza não encontrarão muita dificuldade em localizá-lo. Eu estive olhando, né? Como eu falei, e não tem o nome dele aqui no cemitério. Tem aqui alguns anjinhos que o pessoal deixou. Velas. E aqui é o número, mas o número está arrancado. Vocês podem ver que o número está arrancado. Aqui tem flores. Jásico Perpétuo da família de... Será de Caio Junqueira? Tiraram o nome. Mas aqui, ó. Está o nome de outros familiares dele. Agnaldo de Melo Juan Junqueira Filho. Ele era aviador, pessoal. E a família do Caio Junqueira tem aviadores na família dele. Aqui, então. Tem o nome dele, ó. Agnaldo de Melo Junqueira Filho. Aí a data de nascimento, ó. Dezenove do sete de mil novecentos e vinte e seis. E faleceu no dia onze do doze de dois mil e dois. As flores aqui são cheirosas, hein? E aqui, ó. Tem outra pessoa. Não dá pra ver muito o nome, mas parece que é branca. Branca César Nogueira Junqueira. Nasceu no dia vinte do sete de mil novecentos e vinte e cinco. E faleceu no dia nove do dois de dois mil e seis. Aí aqui, pessoal. Vocês podem ver da família Junqueira. Então aqui. Está sepultado. Caio Junqueira. E quando vocês veem foto do sepultamento, né? Do enterro dele. Vocês podem ver que é realmente esse túmulo aqui. Que ele está. O nome dele completo, pessoal, é Caio de Lima Torres Junqueira. Nasceu no dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e seis. Aqui no Rio de Janeiro. E faleceu no dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezenove. Ele tinha, pessoal, apenas quarenta e dois anos de idade. Ele faleceu aqui no Rio de Janeiro. Na vida pessoal, ele era neto do aviador brasileiro Alberto Martins Torre e bisneto do escritor alagoano Jorge de Lima. No dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, pessoal, ele sofreu um grave acidente de carro no aterro do Flamengo. E foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, em estado grave. Ele morreu uma semana depois, na madrugada do dia vinte e três de janeiro. Ele não deixou filhos. Aí vocês podem ver, né, pessoal? Ele que se destacou tanto no Tropa de Elite, né? E nas novelas que ele participava, né? Milagres de Jesus, José do Egito, Ribeirão do Tempo, que ele era protagonista, né? Então, fica aqui a nossa homenagem pra ele. É isso aí, pessoal. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande ator, né? O Caio Junqueira, que perdeu a sua vida tão precocemente. Mas que durante o curto período que ele viveu, ele conseguiu ser um grande destaque na nossa televisão e também no cinema, no filme Tropa de Elite. Fica aqui a nossa homenagem a ele, por tudo que ele fez pela televisão brasileira, pelo teatro. E que surjam atores que sejam assim dedicados, como ele. Muitos amigos dele que participaram do enterro, sempre falaram que ele tinha um sorriso fácil. Que era uma pessoa que sempre se entrosava fácil com os outros colegas de trabalho. Então, espero que eles guardem isso pra vida toda. E que você que é fã, guarde também na memória. Essa é a nossa homenagem ao Caio Junqueira. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.